Olá, amigos do Manto Juventino. Juventus Atômico. Amigos do Manto Juventino, hoje nós vamos conhecer as camisas dos 18 clubes que participam dessa Copa Paulista 2023. A gente abre a nossa lista com o Grupo 1 e com a equipe do Mirasol, que usa os uniformes tradicionais amarelo e verde. E os uniformes, que são os mesmos já usados esse ano também no Campeonato Paulista, também no Brasileiro, que o Mirasol disputa, são fabricados pela marca Físicos. Que é uma marca que não só fabrica artigos esportivos, como também equipamentos de academia, equipamentos de ginástica, enfim. Então, abrimos a lista com o Mirasol, com esse uniforme feito pela Físicos. Agora, o Marília, equipe de joga Série A3 do Campeonato Paulista, e também está no Grupo 1, e tem uniformes fabricados pela Septro, uma empresa local lá na cidade de Marília. Repare que os uniformes azul e branco tradicionais da equipe de Marília, da equipe do Maki, tem o desenho bem moderno, e lembra muito os uniformes da Nike. E olha só que legal! O Noroeste, equipe bicampeã da Copa Paulista, atual campeã da Série A3 também, lançou uniformes especiais, exclusivos, para serem usados nessa competição, nessa Copa Paulista atual. A camisa preta é uma camisa lançada com a temática de luta contra o racismo, muito legal. E a camisa branca, ela tem um desenho que lembra muito os uniformes dos anos 90, eu diria que é um uniforme retrô do Noroeste. Os dois trazem um pet lá no peito, na parte central da camisa, ali ao lado do distintivo do Noroeste, com o símbolo também dessa campanha antirracismo da equipe lá de Bauru, do Norusca. Os uniformes são feitos pela RR Sports, também uma marca local. Mais uma equipe da Série A3 no Grupo 1 é o Grêmio Prudente, que usa uniformes muito bonitos feitos pela capa. Esse vermelho com as mangas azuis e todas as estampas douradas é muito legal, mas eu acho que o branco é mais bacana ainda, porque tem essa faixa diagonal com vários detalhes. Não é uma faixa simples, não é uma faixa cheia de detalhes, cheia de desenhos, umas estampas muito bacanas. E os patrocínios aí casam bem com a camisa, não prejudicaram o desenho, não. O São Bento é uma espécie de time gangorra atualmente, ele sobe e desce entre a Série A1 e a Série A2, esse ano jogou a Série A1, mas foi rebaixado e ano que vem estará na Série A2 novamente. E os uniformes que ele usa? Ah, esses são legais, são feitos pela marca Atleta, que é uma marca clássica, eu diria histórica na verdade. A Atleta é uma marca histórica realmente, porque forneceu uniformes para a seleção brasileira durante muitos anos lá, na fase de ouro, na era do Pelé, anos 60, anos 70. E uniformes também para vários times brasileiros daquele período, que essa marca voltou a operar recentemente e agora fornece uniformes para o São Bento. Encerrando o grupo 1, nós temos o comercial de Ribeirão Preto, o Leão do Norte, usa uniformes feitos pela Rib Silk, marca local por esse Rib. No começo você já vê que é uma marca lá de Ribeirão Preto, né? A camisa alvinegra e a camisa branca são as mesmas que usaram esse ano no Campeonato Paulista da Série A2, mas essa camisa no meio, essa mais escura, é uma camisa lançada especialmente para essa Copa Paulista. Lá no meio, no peito, está escrito ali, camisa especial da Copa Paulista. Grupo 2, a gente abre com o 15 de Placicaba, a equipe que usa o uniforme desembrado tradicional titular e o branco reserva, ambos feitos pela marca própria do 15, que foi lançada ano passado, final do ano passado, e estreou esse ano na Série A2, em Joaquim. Na verdade, a marca é própria, mas a confecção a gente conhece muito bem. Os uniformes da Joaquim são fabricados pela Superbola e são bem legais. Seguindo agora com o Primavera de Indaiatuba, a equipe tricolor que usa uniformes feitos pela JUPI. Ao contrário dos outros tricoladores, como por exemplo o São Paulo, o Santa Cruz, que usam as faixas na horizontal, o Primavera traz as faixas na vertical. Mas o São Paulo até copiou um uniforme desse, né? Na apresentação aí do Lucas e do Ramiz Rodrigues, usaram uma camisa preta muito parecida com essa preta que aparece aí no lado esquerdo do vídeo. Enfim, também tem uma camisa branca ali nessas duas, mas eu não encontrei uma foto legal para colocar aqui, mas fico sabendo que tem três versões desse uniforme, o preto, o vermelho e o branco. E agora nós passamos para a equipe do Oeste de Barueri, que usa uniformes fabricados pela JUPI. Atenção para não confundir JUPI com JUPI, hein? São coisas diferentes, são marcas diferentes. A JUPI, lá do Primavera, é a signa para Jabuticabal Uniformes Profissionais. A sede dessa empresa é lá na cidade de Jabuticabal. Por outro lado, a JUPI tem a fábrica lá em Bernardino de Campos, outra cidade. E o Oeste é de Barueri. E o Juventus da Moca, os uniformes feitos pela Capa de Turim. É uma empresa italiana que fabrica os uniformes do Juventus, também fabrica os uniformes do Grêmio Prudente, como já mostramos aqui. Então, um uniforme internacional, uma grife internacional, fabricando uniformes para o Juventus da Moca, que está aí no grupo 2 e que é a razão de ser desse nosso modesto, humilde canal Manto Juventino. Vamos em frente, porque essa camisa você já conhece. Enfim, tem vídeo aqui, já mostramos em detalhes o uniforme, tanto o grenar quanto o branco. Vale a pena você conferir se você não viu, inclusive, hein? Falou em marca estrangeira, então você achou agora o time certo para isso, hein? Olha que coisa globalizada. O Red Bull Bragantino, que tem os uniformes fabricados pela New Balance. A New Balance é uma empresa americana, tem sede lá em Boston. E é claro que o Bragantino tem a administração dele pela empresa Red Bull, que é uma empresa austríaca. Áustria, interior de São Paulo, Bragança Paulista, Boston, Massachusetts, Estados Unidos, é tudo isso aqui, numa coisa só. Muito bom. E fechando o grupo 2, a Ponte Preta. O uniforme da Macaca de Campinas é da marca 1900, uma marca própria. No entanto, ela também é fabricada pela Superbola, assim como a Inhoquim, marca do 15, fabricada pela Superbola também. Fechamos o grupo 2. No grupo 3, outra equipe que usa a marca própria, a Associação Portuguesa de Desportos, usa a marca 1920. Que maneiro usar o nome da marca, o ano de fundação, né? Acho meio falta de criatividade. O uniforme é feito pela Alure, na verdade, usando a marca 1920. E o que ficou legal, mais interessante ainda, dessa Copa Paulista, é que a equipe da Portuguesa tem um novo patrocinador Master, que é nada mais, nada menos que o famoso clássico do Cidadinho, que está ali no peito da camisa da Portuguesa. E depois de muitos anos usando camisas da Umbro, dessa vez a Portuguesa Santista, também assim como a Portuguesa da Capital, apresenta uma camisa com marca própria, a marca Briosa, que é o apelido da Portuguesa lá de Santos. Não chama de Luzinha, que eles vão ficar bravos, não é Luzinha, né? Também Luzinha não é a Portuguesa aqui de São Paulo, é Lusa também. Portuguesa Santista com marca própria, Briosa, estreando nessa Copa Paulista. Retornando à Copa Paulista, depois de algum tempo ausente, alguns anos ausente, o São José traz uma camisa fabricada pela RT Sports, a marca lá da região do Vale do Paraíba. No peito, a camisa traz um pet comemorativo aos 90 anos do clube. O Esporte Clube São Bernardo, representante da cidade de São Bernardo no campo, usa camisas fabricadas pela Juppi Jabuticabal Uniformes Profissionais, que já vinha fornecendo para o clube na temporada anterior também. E olha a dobradinha de novo aí, Juppi e Jumpe. Como eu falei da outra vez, Juppi é uma coisa, Jumpe é outra. E a Jumpe, aqui no caso, faz o uniforme do São Caetano, o azulão. Para encerrar o grupo 3, para encerrar também a nossa lista de clubes participantes da Copa Paulista, a equipe do Santo André, equipe do ABC, que usa camisas fabricadas pela Aluri, marca aqui do tatuapé. Já forneceu camisa para os juventus também. Então é isso, para a próxima semana tem mais. Se inscreva no canal se você não for inscrito, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos que gostam de futebol, que gostam dos juventus, que gostam de camisas de futebol. E a gente se vê. Até mais. Tchau.